Se você quer jogar o FIFA 15 sem nenhum lag ou qualquer jogo dessa geração ou da próxima galera, compre o PC bacana ou qualquer acessório para o seu computador aí na Rockets.com.br, a melhor loja do Brasil, clica e confere. Opa moleque, bem-vindos mais um vídeo galera e dessa vez a gente está para abrir packs exatamente, fugindo um pouco da rotina do canal, o terceiro vídeo aqui abrindo packs para vocês galera, porque a gente tem esse especial, o prêmio Jumbo, olha só, 7 raros, então vamos lá, já comprei coins ó, na parceira do canal que está bem barato, então dá uma clicada lá, se ainda tem um desconto mu, confere galera, eu comprei, olha aí, vou mostrar para vocês agora na tela, 6 e 8 da tarde, quando era 6 e 10 já havia chegado, pode confiar, eu compro lá direto, só compro lá, eu só compro lá, então dá uma clicada lá e confere, mas vamos lá abrir pack porque eu acho que minha sorte está boa, olha só os jogadores que eu já tirei, cá está galera, esse time inteiro só foi de jogadores que eu tirei, olha só, o Felipe Melo aqui em forme, temos também o Felipe Lan, caixinha azul, que coisa linda, ok, vamos lá para o primeiro pacote da noite, eu espero tirar alguém bom porque eu acho que a nossa sorte está boa galera, olha lá, e o Dumbia, de novo galera, de novo galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a gente vai tirar alguém, novamente estamos com má sorte, vamos ver galera, estou aqui já perdendo um pouco da esperança e a gente novamente não tira nada legal, dessa vez com os olhos fechados, vamos ver se dá sorte desse jeito, vai abrindo os pacotinhos, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, caramba, vamos para o próximo pacote e Ronaldinho, o Dibrador galera, putz, que beleza, era um mito né galera, pena que está muito velho, o ritmo dele está muito baixo, mas está aí, Ronaldinho, o Dibrador, que beleza, aí está, já se foram 10 pacotes e não veio nada de bom, cara, nem um jogador bacana, então vou tentar fazer de outro jeito, vou abrir virada de costas, espero que dê sorte, bora, 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 vamos ver que a gente vai tirar, e... Ramsey, não, não valeu a pena, cara, toda essa frescura para a gente não tirar ninguém, o que? Joãozinho é o nome do cara, quem é esse jogador, velho, que time que ele joga? Num time da Rússia, nunca ouvi falar desse jogador, caramba, e aí, já gastei muito dinheiro com vocês e até agora nada, e continua não vindo nada, novamente o Joãozinho, você está de sacanagem, vamos, 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 alguém, alguém, Nada, galera, a gente não tira nada, sobrou 3 pacotes, eu acho que a gente não vai tirar ninguém, porque quando você tira um tote, galera, acabou tua sorte ali, tipo, esgotou, tá ligado? Você só tem uma chance na vida para tirar um tote, você tira, e aí já era, aí fala, não, já tirou alguém bom, você nunca mais vai tirar ninguém, e é isso que está acontecendo, a gente não está tirando nada, nada, nada bacana, e esse daqui também não vai ser diferente, vamos dar uma olhada, olha lá, a gente só tem um pacote, vou tentar fazer um negócio, vou fechar e abrir meu FIFA, vai que dá certo, vamos, Vamos lá, vamos, 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 esse é o último da sorte, não, Honda, é isso aí, galera, hoje não deu realmente, eu fiz tudo aquilo para simplesmente não funcionar, então, vou abrir só esse último aqui para fechar a noite, 1 de 7500, vai que vem alguém bom, e não, continua só vindo coisa ruim, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem mais abrindo packs, deixem o seu like, vamos tentar chegar a 3 mil nesse episódio, e aí eu sei que vocês gostaram e querem mais, ok? Então é isso, falou, até mais, e fui!